A espacidade é um dos possíveis tipos de hipertonia que o nosso paciente pode manifestar. E ela acontece quando o nosso paciente sofre uma lesão do primeiro neurônio motor. O leque de possíveis causas para essa lesão é gigantesco. Nós temos os AVCs, os traumas raquimedulares, a esclerose múltipla, a paralisia cerebral, entre diversas outras possíveis causas para esse tipo de lesão. Agora, a literatura já é clara em apontar para a gente que a melhor abordagem terapêutica para a espacidade combina tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Dentre as modalidades de abordagem que nós fisioterapeutas podemos utilizar, nós encontramos o fortalecimento muscular, o alongamento e também descarga de peso. Mas eu sei que você deve ter uma série de dúvidas sobre esses temas. Quanto tempo você deve alongar o paciente? Como fazer uma descarga de peso adequada? Como fortalecer o músculo espástico? E é por isso que eu quero te convidar para você assistir, a partir de agora, a série de posts que nós vamos fazer sobre espacidade aqui no perfil. Eu tenho certeza que você vai gostar.